Começou a jogada, o Elias foi se mexendo, olha o Elias se mexendo ali, aí o Jadson ficou em situação muito confortável, ninguém marcou o Jadson, aí também é fatal, vai começar o segundo tempo, fatal para o time do Figueirense, a jogada, o Jadson ficou livre, o Elias fez o que sabe fazer muito bem.